O que temos aqui é um simulador que nos permite simular que estamos a extrair bolas de uma máquina, criando amostras de forma aleatória. Com este simulador, podemos criar uma simulação da distribuição de amostragem da proporção da amostra. Neste simulador, o foco são as bolas verdes. Noutro vídeo, focámo-nos na extração de bolas amarelas, mas o raciocínio é semelhante. Definimos que a proporção de bolas amarelas na população era de 60%. Por isso, aqui vamos também indicar que existe 60% de bolas verdes no conjunto de todas as bolas. Fica, então, uma proporção de 0,6 e, tal como no vídeo anterior, vamos definir que a dimensão da amostra é de 10 bolas. Vamos ter um n igual a 10 e vamos supor que é extraída uma amostra de cada vez. Então, vamos extrair uma amostra e queremos que a informação apresentada se refira à percentagem, ou seja, à proporção de bolas verdes na amostra extraída. Então, fazendo uma primeira extração, reparem que das 10 bolas que constituem a nossa amostra, 5 eram verdes e depois foi construído um gráfico com essa informação. Aqui, sobre a posição correspondente aos 50%, temos uma situação em que 50% das bolas eram verdes. Agora, vamos extrair outra amostra e agora, nesta amostra, 70% das bolas eram verdes. O gráfico altera-se e vamos continuar a extrair amostras. Vamos retirar outra e agora, nesta nova amostra, 50% das bolas eram verdes. E agora, reparem que aqui no gráfico já temos a indicação de que, por duas vezes, a proporção de bolas verdes foi de 50% e podemos continuar a repetir as extrações das amostras. E vamos aumentar a extração de amostras. Vamos pedir que sejam extraídas 50 amostras de uma só vez, cada amostra com 10 bolas. E se formos carregando e carregando e carregando, rapidamente atingimos um número bastante elevado de amostras. Neste momento, já temos mais de 1000 amostras. E o que é interessante aqui é que estamos a ver, do ponto de vista experimental, que a média da proporção das nossas amostras é 0,62. E o que vimos no vídeo anterior é que o valor médio da distribuição de amostragem da proporção da amostra vai corresponder à proporção da população, ou seja, neste caso, a 0,6. E por isso já estamos muito próximos do valor teórico. E também vemos que o desvio padrão para a nossa proporção da amostra é igual a 0,16. E pelos cálculos que fizemos no vídeo anterior, vimos que, do ponto de vista teórico, este desvio padrão deveria ser de 0,15. Estamos, por isso, também muito próximos desse valor. E à medida que formos extraindo mais e mais amostras, estes valores irão aproximar-se cada vez mais dos valores teóricos que calculamos. E podem ver que, neste ponto, com quase 3.000 amostras analisadas, considerando os valores aproximados, já estamos exatamente nesses valores. Agora, uma coisa que é interessante de observar é que, quando a proporção na população não está demasiadamente próxima nem de 0 nem de 1, a distribuição obtida irá ser bastante aproximada de uma distribuição normal. E isso faz sentido, porque nós vimos a relação entre a distribuição de amostragem da proporção da amostra e uma variável aleatória binomial. Mas, e se a proporção na população for muito próxima de 0? Vamos dizer que a proporção de bolas verdes na população é de 10%, 0,1. Que aspecto é que acham que a distribuição de amostragem vai ter neste caso? Bem, sabemos que a média da distribuição de amostragem vai ser 10%. E, portanto, poderão imaginar que a distribuição vai ser enviesada à direita. Então, vamos ver isso. Vamos extrair amostras. Vamos extrair e mais e mais. E, como veem, efetivamente temos a distribuição a ficar enviesada à direita. E isso faz sentido, porque se só podemos obter valores entre 0 e 1 e a média é próxima de 0, então vamos encontrar a maioria da distribuição sobre este lado e depois uma cauda para o lado direito, o que cria este enviesamento à direita. Da mesma forma, se optarmos por selecionar uma proporção de bolas verdes da população muito próxima de 1, como provavelmente estarão à espera, vai acontecer o oposto. Vamos ficar com uma distribuição enviesada à esquerda. Vamos então extrair amostras, várias amostras, e veem a distribuição enviesada à esquerda a surgir. Outro aspecto interessante de reparar é que o tamanho da amostra, ou melhor, a dimensão da amostra, está relacionada com o desvio padrão que vamos encontrar. Quanto maior for a dimensão da amostra, menor irá ser o desvio padrão. Vamos considerar que a proporção de bolas verdes na amostra é mesmo ao centro, é de 50%. E vamos mais uma vez extrair várias amostras. Vamos ter uma distribuição semelhante à que tínhamos nos 60%. É uma distribuição bastante aproximada da distribuição normal, centrada nos 50%, com uma dimensão de amostra de 10. Mas e se considerarmos que a dimensão da amostra é de 50? Vamos extrair amostras. Reparem que a distribuição obtida, este gráfico que aqui temos, fica muito mais estreito, muito mais concentrado junto à média. E porquê que isto faz sentido? Reparem no que escrevemos no vídeo anterior. O desvio padrão da proporção da amostra é inversamente proporcional à raiz quadrada de n. E por isso faz sentido. Quanto maior for a dimensão da amostra, menor irá ser o desvio padrão. Espero que isto vos tenha ajudado a ficar com uma boa noção do que é a proporção da amostra, a sua distribuição, a distribuição de amostragem de uma proporção da amostra, e que podem calcular a sua média e o seu desvio padrão. E que se sentem confortáveis com estes valores, porque viram que eles se confirmam numa simulação com muitas e muitas amostras.